E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e hoje eu vou aprender como comprar na loja da Magazine Luiza Online. Pessoal, sem sombra de dúvidas, eu não estou sendo patrocinado para isso, mas sem sombra de dúvidas, a loja Magazine Luiza é a melhor loja para se comprar online do Brasil. Sem sombra de dúvidas, beleza? Tem um atentimento ótimo, mas enfim, eu não vou ficar babando aqui o vídeo todo não. A questão é, para poder você fazer compras com o seu smartphone, aí no site da Magazine Luiza, o que você vai fazer? Você poderia utilizar o site, só que o aplicativo é muito melhor e eu aconselho você a utilizar o aplicativo, beleza? Então vá na Play Store ou na App Store e baixe o aplicativo da Magazine Luiza, beleza? Então, beleza, após você baixar e entrar, provavelmente vai ter uma tela de login para poder você entrar na sua conta ou criar uma conta. Pessoal, assim, no meu caso, como eu já tenho o aplicativo, ele não pediu para poder entrar na conta nem criar, porque eu já entrei antes. Só que, digamos que você vai fazer a sua conta. Você pode entrar pelo Facebook ou pela conta Google. Eu sempre aconselho você a entrar pela conta Google, beleza? Principalmente se você não esquece nem sua senha, nem seu endereço. Mas você pode também criar um do zero, que é digitar outro e-mail, que é, ah, eu não tenho uma conta Google e-mail, eu tenho um da Hotmail, eu tenho um da Outlook, por exemplo. Então, você pode colocar outro e-mail ou o seu CPF, beleza? No caso aqui, vamos entrar normal, por aqui mesmo. Então, no meu caso, eu vou digitar o meu CPF. Então, vou estar borrando aqui, viu? Muita coisa nesse vídeo eu vou estar censurando, beleza? Se você já tem a conta, é só entrar. Para poder fazer a conta, é bem facinho. Ou seja, suas informações pessoais e nada demais. Não tem nada tão complicado, beleza? Então, enfim, digamos que você fez sua conta, já está na loja. E como é que você faz para poder fazer as compras aqui pelo aplicativo? Só lembro, pessoal, tem gente que nunca comprou pela internet e pergunta, será que é confiável e tudo? Pessoal, se tem um site que é confiável, é a Magazine Luiza, beleza? Pode confiar, não tem perigo de conseguir qualquer coisa, beleza? É segurança total e atendimento perfeito ao cliente. Mas vamos lá. Lembrando que você pode entrar nas categorias de pesquisa. E no meu caso aqui, digamos que eu vou abrir esse notebook aqui de exemplo. Ah, eu quero ver aqui como é que eu... Olha os produtos. Obviamente aqui vai ter o produto com um videozinho ou foto para poder você ver como ele é, com o preço, a promoção que está nele, que geralmente tem promoção sempre. E o importante, pessoal, obviamente, você vai comprar na internet e tem que ver o frete. Você não paga só pelo produto, às vezes você tem que pagar pelo frete. Então você tem que ver se esse produto que você vai comprar pelo site da Magazine Luiza, se ele tem frete. Tem que digitar o seu CEP aqui. E após fazer isso, ele vai falar, ó, você tem frete grátis. Ou se não, ah, você não tem frete grátis, tem que pagar tanto. Então vai depender bastante. Então sempre que você for comprar no Magazine Luiza, você confira se tem frete, beleza? Mas enfim, após isso, lá em cima tem a parte de informações, tá vendo? Não, informações, que são informações mais detalhadas sobre esse produto. No caso do notebook aqui, vai falar direitinho qual é a marca dele, qual é a placa mãe dele, processador, armazenamento e assim por diante. Então é muito importante você sempre olhar as informações a respeito do produto que você vai comprar. Porque você não vai comprar nada sem saber, beleza? Leia direitinho se é bom, se é o que você precisa, beleza? E é claro, o mais importante também, além da descrição, seriam as avaliações de outras pessoas que já compraram aquele produto. Porque, por exemplo, digamos que, ah, eu vou comprar um produto que eu não sei se é bom mesmo, em verdade, que eu nunca peguei pessoalmente. Porque é aquela coisa, se você vai comprar online, como é que eu vou saber se ele é bom? Se eu não estou nem vendo ele pessoalmente, nem tocando nele. É por isso que você vai ver a descrição das outras pessoas. Então, aqui em avaliações, vai ver a nota que a pessoa dá pelo produto. Que aí vai dar uma nota e vai falar o porquê ela deu aquela nota. Se ela gostou, se ele é bom, se não é bom, se vale a pena, se não vale a pena. E pessoal, isso aqui são pessoas de verdade, são as pessoas que realmente compraram e comentaram o produto. Se fosse fake, eu falava, porque tem sim, tem site que bota fake. Bota mensagens fake, falsas, só para elogiar o produto, mas não é tão bom assim. Mas Magazine Luiza não, Magazine Luiza realmente bota a mensagem das pessoas mesmo. Mas enfim, voltando. Agora a questão é, além de você pesquisar, você pode pesquisar pelos departamentos. Aqui ó, voltando do início, tem aqui embaixo, departamentos. Ao clicar lá, você pode ver as categorias que tem dos produtos. Seria smartphone, eletro doméstico, TV e vídeo, e assim por diante. No meu caso, vou colocar em smartphone, beleza? E além do smartphone, aqui possui as marcas que você pode pesquisar. Digamos, ah, eu estou doido para comprar um iPhone, meu Draco, o que é que eu faço? Aí você pode ver o departamento de smartphone na categoria iPhone, beleza? Mas no meu caso, eu vou colocar em smartphone em geral, vai poder mostrar logo todos. Porque aí você vê logo as promoções que tem disponíveis os smartphones na loja, beleza? E aí é aquela coisa, você pode ver um por um qual que se adequa. E também, além disso, pode filtrar a pesquisa. Draco, o que seria filtrar? Seria tipo o seguinte, tá? O que são smartphones, beleza? Eu posso categorizar por marca, por cor, memória RAM, resolução da tela e assim por diante, pessoal. Isso é muito importante. Digamos que, ah, eu queria comprar um smartphone, só que ele tem que ter no mínimo armazenamento de 64GB. Então, eu vou clicar aqui, ó, em armazenamento, memória interna, que seria a memória de armazenamento. E aí, eu só quero colocar assim, ó, eu quero só que apareça produtos com 64GB de armazenamento. Então, após escolher, eu vou clicar aqui embaixo em aplicar. E pronto! Ele tá exibindo agora só produtos que possuem um armazenamento de 64GB de memória, beleza? Então, assim, eu fiz aqui um resumo de tudo o que você poderia fazer no site. Tem outras coisas, mas o que é importante é isso. Agora, vamos na prática. Draco, eu quero comprar um produto. O que é que eu faço agora mesmo? Então, vamos lá. No meu exemplo aqui, eu vou comprar um tanquinho de lavar roupa. Olha só que legal. E aí, obviamente, você poderia aqui ver a descrição, ver o videozinho falando sobre ele. E no meu caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui a opção 220V, porque depende da sua região, né? A sua energia da tomada pode ser 220V ou pode ser 110V. No meu caso, é 220V, porque eu sou do Nordeste, beleza? E aí, beleza. Você pode ver as fotos. Aí, o que eu tô vendo aqui, ó, você tem uma promoção. Aí, custa isso. E aí, eu posso calcular o frete e saber quanto é que custa. No meu caso, o frete é grátis. Então, beleza. Eu vou fazer isso. Então, eu vou pular essa etapa. E vamos logo para o que nós queremos. Seria o quê? Comprar agora. É só clicar em comprar agora. Draco, eu coloco na sacola ou vou comprar agora? Se eu vou comprar mais de uma coisa, coloco na sacola e depois paga tudo. Se você quer comprar individualmente, compra logo, compra agora e pronto. Porque na sacola, às vezes, você ganha um desconto de frete, dependendo do produto. Se for vários, na loja, você pode receber um desconto no frete. Mas, no meu caso, não. Vou comprar só isso e pronto. E aí, aqui tem a entrega. Eu já tenho o endereço cadastrado, só que você não tem. Então, como é que eu cadastro o endereço de entrega? Eu vou poder receber na minha casa. Ali embaixo, tem um símbolo de um mais. Você vai clicar nesse mais. E aqui, você vai colocar todas as suas informações pessoais. Que seria o CEP. Que aí, ele vai preencher e vai colocar o número da sua casa, complemento. O nome da pessoa que vai receber na casa e assim por diante. E aí, pergunta. Draco, se a pessoa não estiver lá? Não tem problema. Isso aqui é só para poder descrever. E também, uma coisa muito importante, pessoal. O número de telefone. Porque, se por acaso, tem algum problema na entrega. Se, sei lá, eles não encontraram o seu endereço. Eles vão te ligar para poder você saber e entrar em contato com eles. A respeito de algum problema na entrega, beleza? Então, salve direitinho as informações, beleza? E pronto. Cadastrar. Então, vamos lá. Pronto. Após preencher e continuar, vai ter a parte de pagamento. Que seria o quê? Você vai escolher o método de pagamento, obviamente. Só que a questão é... Eu posso pagar de diversas formas. Que seria cartão de crédito. Pagar por boleto. Ou débito virtual, que isso é muito interessante agora. Para quem tem conta na caixa, por exemplo. Pode pagar pela caixa. No meu caso, eu vou pagar cartão de crédito. Só que, Draco, como é que eu cadastro de cartão de crédito? Aí, eu vou ensinar agora. Só que, Caim, adicionar novo cartão de crédito. Ah, se fosse boleto... Só lembrando, para poder pausar aqui. Se fosse boleto, pessoal, ele ia gerar um boleto. E você ia ter, se não me engano, três dias úteis para pagar. Aí, você poder pagar pelo boleto. É muito simples. No caso, cartão de crédito é melhor. Porque ele já desconta logo, já paga logo. Já está tudo certo, beleza? E no caso aqui, eu vou preencher um cartão de crédito. Para poder ficar salvo. Então, aqui tem o número do cartão. Nome impresso no cartão. A validade. E... E só. Pronto. Você preenche tudo isso aí. E pronto. Não tem nem o que fazer mais. Então, continuar. Pronto. Concluir aqui. E aí, pessoal. Agora, você vai clicar no cartão que ficou salvo. Para poder continuar com o pagamento. E pronto. Olha só aqui. Ele está mostrando todas as suas informações. Para concluir a sua compra. Então, aqui está falando o preço. O frete que está grátis. Mostrando aqui o clube da Lu. Que às vezes tem que é um descontozinho do dia. Mas, enfim. Aí, embaixo do seu endereço. Confira todas as suas informações. Mas, enfim. Após você conferir todas as suas informações, pessoal. Aí, lá embaixo vai ter o produto. E vai ter assim. Entrega padrão ou retira na loja. Ah, sim. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque alguns produtos, digamos, que eles têm. O frete pago. Você tem que pagar o frete. Digamos. Ah, eu vou comprar, sei lá. Um sofá, por exemplo. E aí, tem que pagar frete. Mas, às vezes. Digamos que você não quer pagar frete. Aí, algumas vezes. Você pode entrar na loja com frete grátis. Ou, se não. Digamos que. Ah, o Draco. Na minha casa. Só mora eu e, digamos. Outra pessoa. Aí, a gente nem sempre está em casa. E aí. Se o cara entregar no dia que eu não estiver em casa. E aí. Então, você pode botar para retirar na loja. É uma boa opção. Justamente. Porque. Se alguém bater aqui na sua casa. Digamos. Aí, você não vai perder o produto. Entendeu? Ele não vai voltar. Então, você pode retirar na loja. Se tiver. A Magazine Luiza na sua cidade. Beleza. E se essa Magazine Luiza. Ainda mais. Se ela. Poder fazer isso. Ainda. Então, um bocado de CIS. Não é certeza. É CIS. Mas, enfim. Aí, lá embaixo tem o método de pagamento. Mas, enfim. Após conferir tudo. Aqui vai ter o CVV do cartão. Que seria o código de segurança do cartão. Beleza? Então, você vai digitar o código. E aí, embaixo vai ter o número de parcelas que você quer colocar. Digamos. Ah, vou comprar uma TV de 3 mil reais. Então, obviamente. Se não quiser pagar tudo de uma vez. Você pode pagar com as parcelas. E, geralmente. Não tem juros. Geralmente da Magazine Luiza. Mas, você confere aí. Que ele está entendendo tudo detalhadamente. E, no meu caso. Eu vou pagar em duas vezes. Aqui, ó. Vamos colocar em duas vezes. Beleza? Então. Vamos lá. Conferir tudo. Aí, concluir pedido. E pronto, pessoal. Está tudo certo. Seu pedido vai ser enviado. E o bom. É o seguinte. Isso que eu fico satisfeito com a Magazine Luiza. É porque. Se você já preencheu com o seu celular. Essas informações da sua conta. O bom. É que se você tiver no WhatsApp. No WhatsApp mesmo. Ela vai me mandar uma mensagem. Falando. Que deu tudo certo. Que o produto já foi entregue à transportadora. Qual é o coque de rastreio. Se o produto já está na sua cidade. E assim por diante. Tem um outro atendimento. O bom é isso. Mas, enfim. Está aí. Qualquer dúvida. Pergunta nos comentários. Se gostou do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. E, obviamente. Para poder acompanhar mais vídeos como este. Basta ficar onde? Inscrever-se aí embaixo. Pessoal. Se inscreva. Porque você vai ter uma facilidade na sua vida. Com essas dicas que eu passo todo dia para vocês. Então. Beijo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a este. Aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais. E, é claro. Inscreva-se no canal. Drac Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais.